Nós estamos solidários à dor dessa família, é uma tragédia e nós prestamos essa solidariedade à família, à comunidade. Agora, não podemos permitir que narcotraficantes utilizem-se dessa tragédia para tentar pregar o terror naquela localidade e isso não vamos permitir. Nós vamos continuar atuando, levando segurança à Porto de Galinhas e à comunidade salinas.